Bom dia pessoal, dia fim do ar, 12h03, meio dia e 3 minutos, estamos aqui no Extra, em frente do lado do Shopping Via Sul, um queima aqui ó, tudo barato aí ó, como é que tá aí ó, que parece que isso aqui vai fechar né, aí até o dia, parece que é uns 5 dias pra frente aí ó, olha como é que tá os carros aí ó, tudo barato, o cara comprou o Heineken aqui de 3 reais ó, incrível, chocolate 8 reais, garoto, caixa, olha a multidão, não tem mais nada no estoque não ó, aí ó, o estoque tá seco ó, aproveite aí e vem correndo já, hoje é sexta-feira, hoje é 3? 3, 3 de maio, olha aí como é que tá aí ó, tô levando de caixas encarradas aí ó, nem carro pra colocar a compra tem, rápido, vem logo, antes que acabe aí o estoque, o Heineken já disse que não ia repor, acabou aqui já era, valeu!